Eu estou sentindo Deus aqui Jesus se levanta e a prova, pastor Irani, que ele não perdeu o controle é que ele não fala diretamente com a tempestade Como assim, pastor? Lê Mateus 8 Quando ele se levanta, ele primeiro repreende os discípulos Por quê? Porque o problema não é a tempestade O problema é 12 homens que não tem fé suficiente para ouvir a palavra que ele já liberou Que ele já, e eu vou confirmar o que o meu amigo Lucas já disse aqui Ele não vai dizer, ele já disse, ele não vai fazer Ele já fez, aumente o nível da sua fé Pastor, e o que é que foi que ele disse? Jesus disse, passemos O que é que foi que ele disse? O que é que ele foi que ele disse? Se ele disse, passemos Isso é uma ordem diretiva Pastor Léo, é uma ordem imperativa Jesus está dizendo, nada do que acontecer vai me impedir de chegar do outro lado Oh, levante a mão para o céu, eu tenho uma palavra Oh, aleluia Assim diz o Senhor Se ele já determinou Que você vai chegar do outro lado Descansa o teu coração Porque você vai chegar do outro lado Vai chegar do outro lado Só quem veio esta noite Entendendo isso Faz o barulho que o diabo não gosta Hum Homens de pequena fé Na segunda tempestade Jesus não entra No barco E a gente tem que entender o porquê que ele não entra Na primeira tempestade ele entra Ordena Repreende os discípulos Resolve o problema Aumenta a fé de quem não tem Chega do outro lado Desfaz as obras do diabo Provando que para isto Se manifestou o Filho de Deus Para desfazer todas 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 as obras do diabo E eu vou profetizar para alguém Enquanto você está aqui Obras do diabo estão sendo canceladas Na tua família Alguém levantou a mão ali Eu declaro Que enquanto nós estamos na noite de milagre Projetos do diabo Estão sendo cancelados Aqui Agora E aí And